Hoje E meus dias são de tristeza e solidão Trago em minha alma uma profunda conformação Renunciei meu grande amor um dia Nos braços dela em que tão triste eu dizia Beijando os lábios do meu amor com fredesim Não chores por favor porque preciso partir Este foi o meu último beijo Satisfi do meu desejo O pior foi te perder Resignemos oh querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer Beijando o batom que tocava seus lábios Sufoco serenamente a dor com gente que dilacera minha alma Com os olhos chorosos e o coração em pedaços Ainda encontro forças para suportar esta sublime renúncia A renúncia A renúncia é tão triste Nada mais posso fazer Nosso amor já não existe Teve que um dia morrer Teve que um dia morrer O anel que tu deixastes Em cima da penteadeira Vai lembrar o nosso adeus A vida inteira Este foi o meu último beijo Este foi o meu último beijo Satisfi do meu desejo O pior foi te perder Resignemos oh querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer Nosso destino é sofrer Osso destino é sofrer